E deixou de amar, menina linda, quero contigo viver, venha linda, me deixou de amar, por dez anos, ouvinte, ou mais, e só seu amor que me satisfaz. Enxerguei, te mansei, me puxei logo, assunto, eu não tenho vergonha, pra chegar, te conquista, você não pode te beijar, venha linda, me deixou de amar, menina linda, quero contigo viver, venha linda, me deixou de amar, por dez anos, ouvinte, ou mais, e só seu amor que me satisfaz. Menina linda, me deixou de amar, menina linda, quero contigo viver, venha linda, me deixou de amar, por dez anos, ouvinte, ou mais, e só seu amor que me satisfaz.